Chorando Não lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Cansa só o imã, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei E ao lembrar que esse amor Por um dia, um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar Lançando lambada Arrrr A recordação vai estar com ele aonde for 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 A recordação vai estar com ele aonde for